Fala rapaziada, Marcos Vini aqui do canal do EB, beleza? Fazendo uns shorts aí, um vídeo curto aí E falando cara, da notícia que tá rolando aí do Botafogo aí Que o Davidson Pereira, jogador aí de 32 anos Jogador aí da China, lá do Juan Botafogo fez proposta pra esse atacante Mas cara, pelo que tá sendo ventilado aí pelo torcedor botafoguense Esse jogador aí não agradou, não agradou a torcida Alvinegra E vocês, meus amigos? O Botafogo fez uma proposta, o time chinês negou Tudo indica que o Botafogo deve avançar, que ele avançar nesse negócio aí Desse atacante de 32 anos Que é mais uma indicação aí do técnico Luiz Castro O que vocês acham, meus amigos Alvinegro? Traz esse jogador aí da China, sim ou não? Deixa aí nos comentários Olha o seu comentário, é importantíssimo para o canal